Miniaturas, action figures, canecas, camisetas e acessórios dos nossos jogos favoritos é na Minidrop, entrega garantida e rápida em todo o Brasil. Acesse a loja pelo meu link na descrição, assim você me ajuda e ajuda o canal. Chaveiro de miniaturas de jogos. Acesse minidrop.com.br E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como que você pega a skin do Daryl, do The Walking Dead no PUBG Mobile, mas antes de tudo você já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa o comentário aí pra gente saber se você já pegou ou não, compartilha esse vídeo pra mais pessoas pegarem também, isso ajuda muito no engajamento do canal, me segue lá no Instagram, Ash Games e aqui no YouTube, vídeos novos todos os dias, então deixa o seu sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo do canal. E antes que você fale, meu cabelo tá bagunçado? Tá bagunçado, eu vou arrumar? Não vou arrumar. Pode me chamar de emo? Pode me chamar de emo. E eu vou te esperar, aonde quer que eu vá... Mas vamos para o que interessa, né, que é o evento, é só você clicar aqui no presentinho e você vai ver aqui na parte de temático que já vai ter o evento do Daryl, né, e aqui tá dizendo A jornada de Daryl, durante o evento conclua as seguintes missões no modo clássico diariamente para coletar recompensas, também tem chance de conseguir um visual do Daryl permanente. Então aqui a gente já tem que complete uma partida, você pega um fragmento de caixa premium, né, conclua uma partida no top 10, você vai ganhar uma caixa e dentro dessa caixa, vou clicar aqui pra vocês verem, Dentro dessa caixa aqui tem várias skins do Daryl, né, uma é permanente, como vocês podem ver, essa primeira aqui é permanente, essa daqui é 7 dias, essa outra aqui é 5 dias e essa outra é 3 dias. E dentro dessa caixa aqui tem várias outras coisas, né, como o fragmento, o fragmento prateado e também tem cupom de caixa clássica. No total dá pra você pegar 4 caixas dessa daqui, tá, então você concluindo uma partida no top 10, você pega uma caixa, sobreviva por um total de 30 minutos, você pega outra caixa, já são 2, Complete 3 partidas, você pega mais uma caixa, já são 3, e a última, né, conclua uma partida no top 1, você ganha mais outra, então são 4 chances que você tem aí de pegar a skin permanente do Daryl. O evento vai do dia 9 do 10 ao dia 25, tá, então você tem até dia 25 pra fazer esse evento aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui 3 partidas, vou tentar sobreviver e vou tentar pegar as 4 caixas e já volto com vocês pra ver se a gente consegue pegar a skin do Daryl, beleza? Já volto. Então galera, voltando aqui, eu já completei algumas partidas, né, então vamos lá voltar pro presentinho e a gente vê aqui que eu já posso resgatar algumas caixas. Então primeiro a gente tem aqui, né, sobreviva por um total de 15 minutos, eu já resgatei um sem querer, tá, eu cliquei lá, que é o Complete 1 Partida, né, já resgatei, eu peguei aqui esse fragmento de cupom de caixa prêmio, né, então a gente vai pegar aqui o negocinho do RP, né, o cartãozinho de RP, peguei aqui, beleza? Então sobreviva por um total de 30 minutos, eu peguei também, vamos lá, vou resgatar, eu também peguei aqui, concluo a partida no top 10, tá? Então vou resgatar aqui também e também Complete 3 partidas, também completei 3 partidas, então eu tenho 3 caixas. Eu só não completei uma, que é essa daqui, conclua a partida nos top 1, então isso quer dizer que você tem que vencer a partida pra pegar essa caixa aqui também, eu vou deixar pra pegar essa caixa em live, tá, quando eu ganhar aí com a galera, com os inscritos e os membros, automaticamente, ficando em primeiro lugar, eu vou pegar essa caixa, então eu vou deixar pra live, tá? Mas vamos lá para o que interessa, né, vamos lá para o nosso inventário, vamos ver se eu tenho sorte e me desejem sorte já, já vão me desejando sorte, né? Ah, eu tenho, aqui tem 3, né? Então vamos lá, tenho 3, lembrando que a gente pode pegar 7 dias, 3 dias e 5 dias, acho que é isso, né? Então vamos lá, vamos usar, eu vou abrir uma de cada vez, não vou abrir as 3 ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá, foi. Hummm, fragmento, hein? Pobidino, faz isso comigo, hein? Então vamos lá, mais uma, se eu não ganhar, você já sabe como é que ganha, né? Vamos lá, mais uma. Fragmento. Vamos lá, mais uma. Meu Deus. Fragmento. Não peguei a skin do Daryl, mas é muito simples de você pegar, muito simples assim, né? Vai dar sua sorte, então preciso concluir uma partida no top 1 para tentar abrir aquela outra caixa. Lembrando que você pode pegar aqui a permanente, 7 dias, essa daqui 5 dias e essa daqui 3 dias, beleza? Mas o demais era isso que eu tinha para trazer para vocês, não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa o comentário aí, para a gente saber se você conseguiu pegar a skin do Daryl ou não, compartilha esse vídeo para mais pessoas pegarem também, isso ajuda muito com o engajamento do canal. Me segue lá no Instagram, Ash Games e aqui no YouTube vídeos novos todos os dias, então deixa o seu sininho de notificação ativado para não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu, fui! Eu vou ficando por aqui, valeu, fui!